Boa noite minha gente, muito obrigado pelo carinho Pra nós que fazemos o Grupo Xodó é um prazer, uma honra imensa Estar aqui pela primeira vez nessa cidade maravilhosa Chamada Parnamirim no Rio Grande do Norte Muito obrigado E a partir de agora você escute o melhor repertório do meu Brasil Em nome da GF Produções e Eventos Nós somos o Grupo Xodó Grupo Xodó, o Xodó de Queimadas Abra a porta e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo pra te reencontrar Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Teu destino fecha as portas E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse Enquanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho de te dizer Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Não me deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo pra te reencontrar Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo E o destino fecha as portas E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse Quando eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Falamos de amor Oh 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 Yeah Esse é o Grupo Sonor Recordando e falando de amor Ao vivo em Parnamirim, Rio Grande do Norte Tire essa dúvida do olhar Apague de uma vez o pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu Foi sentimento A gente ainda tem muito o que aprender As falas do amor e da paixão Que tão no jogo e pra não ser julgado Essa vida não se leva a nada, coração Olha pra mim E dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim E dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é meu paraíso Em nome da GF Produções e Eventos Nós somos o Grupo Sodom Ao vivo em Parnamirim, Rio Grande do Norte Tire essa dúvida do olhar Apaga de uma vez o pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu Foi sentimento A gente ainda tem muito o que aprender As colas do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgado Essa vida não se leva a nada, coração Olha pra mim E dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim E dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Eu preciso Coisa Olha pra mim E dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é meu paraíso Esse é o Grupo Chodó E esse é pra gente recordar Porque recordar é viver Para o meu bachim Faz um sucesso Você poderia ter queptado bem menos o beijo Arrepia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Você poderia caprichar bem menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Talvez a história da gente não tava conquistar E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu cenar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Você poderia caprichar bem menos o beijo Ao invés de aceito Ao invés de aceito E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra praia O que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é que a pena é culpa da morena Do beijo da morena Se na palada eu zerar Não contou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é que a pena é culpa da morena Do beijo da morena Se na palada eu zerar Não contou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Esse é o Grupo Xador Ao vivo em Parnamirim, no Rio Grande do Norte Em nome da GF Produções Mais um sucesso Esse é o Grupo Xador Grupo Xador O Xador de queimadas Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando dei Em frente à porta era você Quase não acreditei E de amor me abraçar Não aguentava mais esperar Por se voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Contei estrelas no céu E ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor Era de volta o seu amor E você voltou Entre amor me abraçar Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Eu continuo 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 Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor E você voltou E que amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Mais um sucesso, esse é o Grupo Xador Ao vivo em Parnameli, no Rio Grande do Norte Quando você me toca na revinha pele Suas palavras não me cortam, mas se ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer no caso é Toma quem doer no caso é De cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai ver se distra de mim Toma quem doer no caso é Tô indo embora com minha picha limpa de saudade De cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de quem Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca na revinha pele Tuas palavras não me cortam, mas se ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer no caso é De cabeça seguida De cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Toma quem doer no caso é Tô indo embora com minha picha limpa de saudade De cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Esse é o Grupo Xador Em nome da GF Produções e Eventos Mais um sucesso Esse é o Grupo Xador Gosta o seu olhar com o jogo com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fui só um charminho pra te atiçar Deveria mesmo era a mim me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu fui, foi lá Me liguei num lá Quero ser seu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Doisena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Doisena de amor Doisena de amor Doisena de amor Doisena de amor Quando o seu olhar com o jogo com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Só um charminho pra te atiçar Eu queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu fui, foi lá Me liguei num lá Quero ser seu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Doisena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 cena de amor Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Mais um sucesso, esse é o Grupo Xodó Me dói demais, cara, aqui pensando só em você E todo tempo que passando junto só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Você vai passar, então fique assim Eu fico ver aos poucos se afastar de mim Porque você quis sentir metucação Não está aqui porque acaba o amor O mundo vai acordar, você vai ter poder Todo tempo que eu perdi pensando em você Me dói demais, cara, aqui pensando só em você E todo tempo que passando junto só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão E você vai passar, então fique assim Eu fico ver aos poucos se afastar de mim Porque você quis sentir metucação Não está aqui porque acaba o amor O mundo vai acordar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi pensando em você Esse é o Grupo Sonor Ao vivo em Parnamirim, no Rio Grande do Norte Em nome da GF Produções Me dói demais, cara, aqui pensando só em você E todo tempo que passando junto só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão E você vai passar, então fique assim Eu fico ver aos poucos se afastar de mim Porque você quis sentir metucação Não está aqui porque acaba o amor O mundo vai acordar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi pensando em você Falou de amor, esse é o Grupo Sonor Ao vivo no Rio Grande do Norte Mais uma pra gente recordar Grupo Sonor, o Sonor de Queimadas Mais uma vez agradecer a toda a galera aqui de Parnamirim Muito obrigado pelo carinho Pra nós que fazemos o Grupo Sonor É uma honra, um prazer imenso Estou precisando de um tempo pra pensar Esse amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o seu amor me sufocou demais Por isso eu tenho que parar A pensar A pensar Não leve a mal, se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas sem o que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser E eu preciso dar um tempo Sei que tô me arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Agradecer a toda a galera da Paraíba Que tá aqui curtindo o Grupo Sonor E claro a galera do Rio Grande do Norte E a galera de Parnamirim Muito obrigado pelo carinho Não leve a mal, se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas sem o que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar A pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser E eu preciso dar um tempo Sei que tô me arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser E eu preciso dar um tempo Vou sentir saudade de você Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser E eu preciso dar um tempo Sei que tô me arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser E eu preciso dar um tempo 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 Mais um sucesso Grupo de Xodó E se se me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Eu fingiria até a morte Eu fingiria até o fim Quando você chega perto E eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não lutei Não lutei Não lutei Não lutei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo não me satisfaz Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo não me satisfaz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desde se me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os seus olhos Me deixa tonto com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo não me satisfaz Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo não me satisfaz Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo não me satisfaz Mais uma vez agradecer meu empresário Geraldo da GF Produções e Eventos E a todos que estão aqui nessa festa maravilhosa em Parnamirim, Rio Grande do Norte Obrigado meu amigo Geraldo Alô Nenê! Para curtir, esse é o Grupo Xadó Essa é pra gente recordar Fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por quê? Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em ti O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de Deus Chega mais pro seu olhar Chega mais pro seu olhar Chega mais pro seu olhar E pra sempre ser o seu E pra sempre ser o seu Tira adeus Tira adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, não diga adeus das mãos Dos nossos sonhos em ti Dos nossos sonhos em ti O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Para me abaste Mais um sucesso Esse é o Grupo Xador Ao vivo em Parnamiri No Rio Grande do Norte Jorando eu peguei Quando me enlouquei E sou com frio e Preciso desse amor Seu amor é só Sem ele eu não vivo Também amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Grupo Xador Xador de queimadas Jorando eu peguei Quando me deixou E sou com frio e Preciso desse amor Seu amor é só Seu amor é só Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar E se preparar Eu parei de viver Eu parei de viver É só parar pra pensar Mas de sucesso Esse é o Grupo Xador O copo começa a ler Mas o fim da noite ele vai pesando O pensamento começa a ler Mas o fim da noite ele vai te buscando Te beijo em tudo que aparece pela frente Te beijo em cores, cores e se serem Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Se parece com a sua Te encontro em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz isso Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na rua Pra que dizer que já te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu e quem não te ouve Do que sinto por você Se não me quer apague a luz Me peça pra esquecer Esse é o grupo sonoro Falando de amor Em nome da GF Produções O copo começa a ler Mas o fim da noite ele vai pesando O pensamento começa a ler Mas o fim da noite ele vai te buscando Te beijo em tudo que aparece pela frente Te beijo em cores, cores e se serem Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Se parece com a sua Te encontro em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz isso Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na rua Pra que dizer que já te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu e quem não te ouve Te amo eu e quem não te ouve O que sinto por você Se não me quer apague a luz Me peça pra esquecer E peça pra esquecer Pra que dizer que já te ouve Se você sabe eu e quem não te ouve Te amo eu e quem não te ouve Do que sinto por você Se não me quer apague a luz Olha eu queria agradecer Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a todos vocês Valeu RM Estúdio Obrigado gravando tudo aí Pra galera curtir depois Valeu gente Tchau E peça pra esquecer Tchau 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 Tchau